O que é a consciência de uma profunda ligação afetiva da cidade aos mercados? Havia a consciência de uma profunda ligação afetiva da cidade aos mercados, uma vontade de mudança do que são os locais de grande consumo e de regresso ao comércio tradicional de proximidade. Tudo isto, aliás, bem expresso no que foi o sucesso e no que está a ser o sucesso do programa da praça em cada bairro, na criação de centralidades nas freguesias, que as pessoas circulem, que andem, que possam fazer as suas compras, um certo regresso à vida do bairro que Lisboa estava a perder e aqui os mercados têm um papel muito importante. Legenda Adriana Zanotto